Ai, meu Deus, gente, bom dia. Me puseram essa hora de manhã, eu sei que vocês sentem isso, mas eu nunca tinha sentido isso. É a primeira vez que eu acordo tão cedo assim pra ver o programa e puseram essa cama, vamos falar de sono, né, Fabrício? Acostume-se, né, minha? Acostume-se, Maria. O André e a Pathy já estavam falando ali sobre sono, né? Realmente tem pessoas que dormem mais, o longo dormidor e tem o curto dormidor. Eu tô no time da Patrícia, é no mínimo, no mínimo aí. E oito horas. Mas o sono funciona mesmo pro nosso corpo, viu, gente? Como se fosse um alimento. É no sono que o organismo vai fixar tudo que a gente aprendeu durante o dia, né? É isso, Fabrício? É, isso aí. E também é durante o sono que o corpo acaba liberando hormônios importantes que são, hormônios que são importantes pro bom funcionamento do nosso corpo, né? Só que isso pode mudar, certo? Com a idade, Maria? É isso mesmo? Certo, isso que o André tava falando, que ele já leu sobre isso e muda sim. Principalmente pras mulheres. E a gente já falou aqui, esse quadro chama Ageless, né? Das mulheres, das pessoas que não são conectadas com a idade cronológica, aquela do RG, mas conectadas com o mundo e elas se conectam por segmentos e interesses. A partir dos 40, ocorre uma perda muscular, perda óssea, perda de colágeno, perda de todo, meu Deus do céu. O que fica é a nossa cabeça boa e isso é maravilhoso. Temos que ter mais cuidado com a saúde. E os médicos, eles falam que um novo mapa da vida está se formando. Por quê? Porque a gente vai viver mais. Mas a pergunta é, como nós vamos viver? Como vai ser nossa vida? Dependentes de remédio, de pessoas, dependentes fisicamente ou não? Ou vamos viver bem esse tempo estendido que nós teremos? Vamos viver bem. E o sono é um dos pilares pra isso. A gente tem que começar a ter uma qualidade de sono melhor. Porque o que acontece, vamos lá, deixa eu fazer minha performance aqui. Olha o que acontece com a maioria das pessoas, inclusive comigo, quando deito na cama. Eu não sei se com a Patrícia... Ah, que perigo. Deixa eu tirar o sapato aqui. Da bem que eu estou longe. Da bem que eu estou longe. Falei que eu estou deitando com o sapato. Você deita. Aí você tem... Você está com vontade de dormir, está lá indo, de repente acontece alguma coisa na sua cabeça. Aí você, ah, e luta, e luta com o travesseiro, e luta. É uma verdadeira guerra. A pessoa na cama, cheia de pensamentos, não pare. E as mulheres super ansiosas. Eu vou mostrar na minha casa como que é. Vai lá. Bem-vindos à minha casa, ao meu quarto, à minha cama, onde eu durmo profundamente todas as noites. Depois de um dia exaustivo de trabalho, é só eu vir para a cama, que pum, eu capoto. E fico no meu sono, perfeito até de manhã. Errado. Vou te falar que eu tenho até uma invejinha. Raivinha. Raivinha do bem. Quando eu vejo aquelas pessoas que dormem com tanta facilidade. Sabe, a pessoa está lá no sofá, no almoço de família, pum, dorme. Ronca até. Às vezes você está lá esperando um médico, não sei o que, cai no sono. Isso nunca aconteceu comigo. Nunca. E depois dos meus 45 anos, vocês sabem que eu tenho 49 anos, estou na pré-menopausa, o meu sono piorou. Às vezes eu estou super, super cansada, fiz um monte de coisa durante o dia, e realmente eu estou com sono. Não é que eu chego nesta cama, a minha cabeça não para. E aí eu fico pensando na minha filha no dia seguinte, na agenda, como coordenar isso, preciso ligar para minha mãe, porque estou trabalhando muito, não tenho tempo, ela deve estar pensando nisso, sentindo minha falta, e eu não posso ser assim. Está faltando leite na geladeira, e a Lara vai acordar e não tem leite. Eu, eu não paro de pensar, a minha cabeça não para. Eu já cheguei a levar caneta e papel para anotar ideias à noite e tal. Todos os médicos falam que não, que você tem que se livrar de tudo isso e relaxar. Quantas vezes não aconteceu comigo, fico rolando na cama, fico rolando na cama, fico rolando na cama. Aí eu olho o celular, aí eu fico calculando, eu já não estou conseguindo dormir, e eu não vou ter o número de horas suficientes para eu ficar descansada. E aí eu fico mais ansiosa ainda, que eu fico calculando a hora que eu não vou ter, porque eu não estou conseguindo dormir. Aí que eu não consigo dormir mesmo. Se você passa por isso, eu quero te dizer que você não é a única. E nós vamos descobrir hoje, aqui neste quadro, por que isso acontece. Principalmente neste momento da maturidade. Por que o nosso sono piora? Por que a gente tem mais insônia? Será que a mulher é mais ansiosa? Eu já fiz dois exames de sono. Aquele que foi um monte de coisa e dorme no Instituto do Sono, sabe? E dorme um monte de coisa e não deu nada. E não deu nada. Será que tem algum tipo de problema que não consegue ver? Ou muita mulher passa pelo que eu passo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que é esse momento de aproximação da menopausa. Jogo a bola para o estúdio. Será que você vai me ajudar? Eita, Maria Cândida, eu fiquei com medo aqui. Cheguei aos 40, mas eu posso te dar um pouquinho de sono, porque eu sou dessa, já dormi até em festa de casamento. Mas bora lá. Isso que está acontecendo com a Maria Cândida também acontece com o sono de muitas mulheres, né? Para bater um papo sobre esse assunto, a gente tem aqui com a gente, a doutora Helena Rachul, que é ginecologista e também pesquisadora do Instituto do Sono, e o endocrinologista, doutor Bruno Halpern. Bom dia, doutores. Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. Olha, a gente sabe que a mudança hormonal é uma das grandes culpadas, né, Mi? Por essas noites mal dormidas das mulheres, principalmente na menopausa, né? Então eu quero saber do doutor Bruno, doutor Bruno, o que acontece com o corpo da mulher nessa fase da vida, hein? Bom, a menopausa é uma fase de muitas mudanças e existe uma diminuição muito grande do estrogênio, existe uma diminuição da progesterona, um aumento dos hormônios que controlam o estrogênio e a progesterona, como o LH e o FSH também. E toda essa mudança hormonal tem diversos impactos no corpo. A gente está falando do sono hoje, mas a gente podia falar de vários outros aspectos relacionados. e que sim, pode fazer com que o sono seja pior, principalmente no início da fase da menopausa, pode ter aqueles calores, né, que são aquelas fogachos, que a gente chama que vem aquelas ondas de calor muito forte e que podem vir no meio da noite, então a mulher pode até dormir bem e de repente ela acorda com tudo aquilo. Então, sem dúvida nenhuma, o sono nessa fase tem que ser muito bem avaliado, porque sono ruim, como já foi dito aí, é ruim para todas as partes do nosso organismo. É, né, doutor Bruno, daqui a pouco a gente vai falar a importância da higiene do sono, como melhorar esse sono, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo, mas doutora Helena, bom dia. Essa queda de hormônios, né, menina, é um furacão, a gente que é mulher sabe, vai mudando tudo no corpo da gente. Como que isso interfere diretamente no sono? Bom dia, pessoal. Então, a gente tem a queda, como o doutor já falou, a gente tem a queda do estrogênio e da progesterona. Com a queda do estrogênio, a gente tem todos os sintomas da síndrome do climatério, né, que são as ondas de calor, que acometem cerca de 70% das mulheres, então vem aquela onda de calor, depois vem uma transpiração, isso pode acontecer 10, 20 vezes por dia, isso durante a noite leva a despertares, porque vem a onda, vem o calor, vem o frio e fica acordando. Então, esse é um dos motivos, né? Além disso, essa variação hormonal também deixa a pessoa bem irritada, mal-humorada, isso também prejudica a qualidade do sono. Outro sintoma que acontece na menopausa, com a perda do hormônio, é uma flacidez da bexiga. Então, a bexiga vai ficando mais flácida, e aí a mulher vai despertando durante a noite, né, vai tendo que acordar para ir ao banheiro, aí dá aquela quebra no sono, né? Vai no banheiro, volta, não consegue dormir de novo. Então, também tem essa outra intercorrência. Uma outra coisa que acontece com a perda dos hormônios é uma mudança na distribuição de gordura no corpo. Então, a gente começa a acumular mais gordura no pescoço e na circunferência abdominal. Isso leva a mais sintomas de apneia. Então, às vezes, a pessoa acorda porque tem apneia, né? Ela tem paradas respiratórias e, por isso, ela acorda. Ela acha que ela tem insônia, porque, às vezes, não tem ninguém para perceber que ela para de respirar, e, na verdade, ela tem uma apneia. Então, essas modificações ligadas à menopausa podem explicar essa dificuldade aí de dormir que acontece nesse período da vida da mulher. É isso de apneia que a doutora Helena está falando, é quando a gente para de respirar. Não sei se você já viu alguém dormindo assim, do seu lado, dá até um supapo, assim, dá até um susto. Parece que a pessoa... Quem está do lado do susto. Parece que a pessoa vai parar. Agora, só que para melhorar o sono, tem muita gente que toma comprimido de melatonina. Já ouviu falar? É conhecido como hormônio do sono. Aqui no Brasil, não dá para comprar na farmácia. Você tem que fazer na farmácia de manipulação. Então, eu quero saber do doutor Bruno Halpern, para que serve a melatonina? E quem pode tomar? Só quem está tendo dificuldade? Como é que é isso, doutor Bruno? Bom, em primeiro lugar, a melatonina a gente chama de hormônio do sono, mas uma forma melhor de chamá-la seria o hormônio da noite, tá? Porque à noite a gente faz outras coisas que não só dormir. O corpo tem que repousar, é claro, mas ele faz muito além do que simplesmente dormir. E, por exemplo, em espécies como ratos, que são noturnos, a melatonina também é produzida à noite. Aí seria o hormônio do dia, quer dizer, da vigília, vamos dizer assim. Então, ela é sempre produzida à noite. E a gente está falando de menopausa, o envelhecimento, não especificamente a menopausa, mas o processo de envelhecimento diminui muito os nossos níveis de melatonina. Então, depois dos 50 anos, a gente produz um quarto da melatonina que produzia quando era jovem. Então, uma das causas de insônia em pessoas mais velhas pode, sim, ser uma queda do nível de melatonina. Mas, nem todo mundo que tem problema de sono tem porque a melatonina está baixa, é um hormônio. Então, assim, se você tem um problema de sono por uma razão alheia à melatonina, que não é pela melatonina em si, seu benefício com o uso dela vai ser muito pequeno. Se você é um pouco mais idoso, pode ser que melhore. Assim como ficar em lugares muito iluminados à noite. Diminui muito a nossa produção de melatonina. Nosso corpo não acha que é noite mais. A gente engana o corpo. Então, nessas situações, se você não dorme porque fica em lugares muito iluminados à noite, se você tomar melatonina, você até pode dormir melhor. Mas melhor do que tomar melatonina é apagar a luz, evitar a tablet e assim por diante. É muito melhor produzir a sua própria melatonina do que tomar uma na farmácia. Com certeza. E nunca tomar, né, Fabrício, do vizinho, do amigo, consulte um médico primeiro. Essa conversa que a gente está tendo aqui é tão boa, né? Muita gente acordando agora, chegando com a gente dentro da casa. No bem estar, né? Então, será que dormiram bem? A gente já é rompendo o sono da pessoa. Porque a gente sempre ouviu, né, meninas, que o ideal é você dormir de sete a oito horas por noite. Tem gente que dorme mais, que gosta de dormir mais, tem gente que gosta de dormir menos. Eu sou como a André, ali, cinco horinhas pra mim já são suficientes. Agora, doutora Helena, como é que a gente sabe, né? Com os sinais do nosso corpo dá de que a noite foi boa, de que a gente está dormindo bem ou não, hein? Então, o sono é fundamental pra gente repor aí, tanto a parte física como a parte emocional, né? A parte de memória, inclusive. Então, a gente faz o sono superficial, o sono profundo e o sono REM. Com essas fases do sono, a gente reestabelece, assim, as condições físicas e mentais. Durante o sono REM, a gente ainda consolida a memória. Então, a gente precisa de todas essas fases de sono pra ficar bem no dia seguinte, pra estar pronto. A gente brinca que é que nem celular, precisa carregar toda a bateria, acordar de preferência com 100% da bateria pra estar pronto pro dia seguinte, né? Tanto do ponto de vista físico como mental. Então, quais são as consequências de não dormir bem? Então, a gente vai ficar irritado, vai ficar cansado, vai ficar mal-humorado, vai começar a brigar com as pessoas, começa a querer dormir, vai ter problemas de memória, pode ter problemas de imunidade, então fica mais fácil de pegar a infecção. Pode também ter ganho, até ganho de peso pode acontecer quando a gente não dorme direito. Então, são inúmeras consequências de não se dormir bem. Então, a gente precisa realmente de uma boa qualidade de sono e dormir aí as horas que são necessárias pra cada um. Cada um tem que saber quantas horas você precisa dormir pra poder estar pronto com a bateria carregada pro dia seguinte. Os sinais que a gente viu ali, naquela ilustração que a gente mostrou, é quando você chega no final de semana e você quer dormir, atravessar o sábado e o domingo dormindo, né? Compensar todos os carneirinhos, jogar tudo pra ir andando aí. Não é isso, Maria? Vocês já contaram o carneirinho? Não, porque você chega uma hora, você fica desesperada, você não dorme, não dorme e vira. Tudo, doutora Helena pode falar bem, até depois ela vai falar sobre isso, que você tem que sair da cama, você só tem que ir pra cama na hora que você vai dormir mesmo. Então, eu já cheguei a contar carneirinho, eu já ouvi meditação pra tentar dormir, e aí termina a meditação, eu não consegui dormir, daí eu fico mais ansiosa. Bom, pra mim umas oito horas tá ótimo. Gente, vamos lá, doutora Helena, pra descobrir o que você tá fazendo de errado e se está atrapalhando o seu sono, eu fiz um teste bem rápido e engraçado. Roda pra você ver se tá cometendo algum desses erros. Responda. Teste de higiene do sono. Você, aí do outro lado da tela, responda sim ou não pra algumas imagens que você vai ver agora. Você leva trabalho pra cama? Você acorda no meio da noite pra olhar o celular? Faz um sanduichão antes de dormir? Não apague as luzes do quarto. Se você respondeu sim a mais de uma imagem, preste atenção agora. Então, tudo isso não pode. Doutora Helena, dá uma dica de ouro aí, fala pra gente. A gente precisa ter uma rotina pra dormir. Então, precisa primeiro de um lugar adequado, com pouca luminosidade. Como a Maria Cândida falou, não levar coisas pra cama. Tem que ir pra cama na hora que você tá com sono e realmente vai dormir. Não pode ter relógio no quarto, que isso estimula você ficar olhando. Nossa, já passou tanto tempo, eu não dormi ainda. Isso gera ansiedade, a gente acaba não dormindo bem. Não pode ter televisão, tablet, celular, ficar olhando. De preferência, desligar isso duas horas antes, né? Fazer uma refeição leve à noite. Não, é, exatamente. Relógio não. Fazer uma refeição leve à noite. Procurar ter uma rotina, horários pra dormir, horário pra acordar, horário pra exercício físico. De preferência, o exercício físico ser longe do horário que você vai dormir. E tudo isso ajuda a gente a sincronizar com o dia, né? E como o doutor Bruno já falou, se a gente abaixar a luz, a gente consegue produzir a nossa própria melatonina e a gente vai conseguir entrar numa sincronia aí com o dia. E isso vai ajudar a gente a dormir melhor e ter uma boa qualidade de sono. A dica já foi tão boa que eu acho que a Maria Cândida tá colocando aí em ação e já vai dormir. Não, eu já fiz assim, juro por Deus. Agora, agora eu consigo. Consigo. Vamos lá. Tem uma dica de ouro aí, não tem, doutora? Explica que eu tô mostrando. Ah, sim. A gente acabou de fazer um estudo sobre a lavanda, né? O óleo essencial de lavanda. Foi a tese de um aluno meu, Leandro Lucena. E a gente observou, a gente comparou mulheres com insônia. Um grupo usou o óleo essencial de lavanda e um grupo usou um controle. Tá, para as pessoas irem vendo como que a essência, né, doutora? Coloca num rolinho de algodão, assim, os pinguinhos. Isso. E esse cheirinho vai ajudar, é isso? É, o que a gente fez um estudo, né, que foi essa tese aí, mostrou que a essência do óleo de lavanda ajuda a ter uma qualidade de sono melhor. Dá uma relaxada e também pode ajudar a dormir melhor. A gente comparou, então, mulheres com insônia, que fizeram uso da lavanda com controle. E o grupo que usou o óleo essencial teve uma qualidade de sono melhor, relaxou um pouco mais. Então, foi positivo aí, pode ser uma ajuda, né? Não vamos dizer que é a solução de todos os problemas, né, Maria Cândida? Mas pode ser uma ajuda, dependendo do caso, uma coisa natural que pode ajudar a gente a dormir melhor. Nossa, que dica maravilhosa. Lembrando, gente, para fazer como a Maria Cândida estava fazendo, hein? Colocar num algodão e cheirar. Não é para beber, não é para fazer outra coisa, não. Para dar um cheirinho ali. Não, é para dar um cheirinho no quarto adequado, com cheirinho. Agora, o problema é quando tem o marido que ronca do lado. Bom, isso aí é outra papo. Aí é outro papo. Aí depois, doutora Helena e doutor Bruno voltam para falar sobre isso com a gente. Outro dia. Doutora Helena, muito obrigada pela participação. Doutor Bruno também. Tchau, Maria. Não tem acordado cedo aqui para participar com a gente. Dicas valiosas, viu? Valeu, Maria. Até a próxima. É isso. Obrigada. Obrigada. Vou passar aqui para o pessoal do Rio, já avisando que eu vou estar de férias a partir dessa semana. Então, dona Maria Cândida... Quem estará aqui conosco? Assume aqui o bem-estar no Edcasa. Vou deixar muito louco esse bem-estar. Nesse pique todo a sé... Que horas são agora? Estou sem relógio. Sete e dezesseis da manhã. Sete e dezesseis. Maria, então, até sábado que vem. A gente volta daqui a pouco para falar de um assunto super importante, porque a gente vai dar dicas práticas do dia a dia sobre o risco de transmissão de Covid em situações, por exemplo, cinema. Tem risco? Risco é baixo ou alto? De onde é baixo? Churrasquinho com os amigos. Qual é o risco? Pode, não pode? Respostas todas daqui a pouco para vocês. Eu volto ainda. Eu volto ainda. Obrigada, Fabrício. Obrigada, Mia. Então, quer dizer que Mia vai poder dormir mais e Maria Cândida, não. Não. Vai dormir menos. Já vai acostumando ali. Eu vou dormir bastante. E, André, pode usar a essência de lavanda, que eu já ouvi você falando que a sua esposa uma vez colocou e você não gostou. Eu ouvi isso. Use. Ó, eu usei e dá super certo, faz super bem. Inclusive, você pode até misturar lavanda com camomila e botar num difusor. Além do que a Maria mostrou ali, tem aqueles difusorzinhos que você coloca, liga na tomada e aí sai aquele vaporzinho, assim, ajuda bastante.